Ei! É, galera! É, galera! Ei! Esse cara, quem é esse homem que me consome? Nem sei seu nome ou o número do telefone. Meu mundo para toda vez que ele passa. Eu pego a fala, mas, no fundo, eu acho graça. É, galera! Contigo e você vai estar na minha. Esse cara, quem é esse homem que me consome? Nem sei seu nome ou o número do telefone. Por ele me desfaço, não desfaço, não me acho. Eu não sou super mulher, nem fui feita de asco. Com sua cor no pio, eu sinto um arrepio. O meu coração se parou, segundo vai ao mil. Fale, vou gritar, não faço bem porque. Eu jogo, ai, não é. O meu coração se parou, segundo vai ao mil. E você vai estar na minha. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe. Que é difícil de dizer. O meu coração, o almoço em vontade. E ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo. E você vai estar na minha. O meu coração, o meu coração, o meu coração. 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 A força me vão dar e é de força por você E é de força que você vai estar na minha E se for atração, eu não sei não E se for paixão, eu não sei não E se for do coração, eu não sei não Pela vigor, tomada pela emoção Sua fã de fio, doce com a de fio O coração parou, o segundo vai a mil Não falo com o cara, não faço bem o que é Mas jogo alto em ela, e seja o que você deseja E você vai estar na minha Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe Que é o que você deseja O meu coração não vou se encontrar E o saco do você Com minha voz é contigo e você vai estar na minha A gente vai estar na minha A gente vai estar na minha O que é o que é o que é?